Música Perde a graça, perde a luz, é preciso sim ter peso nas palavras, firmeza, mas é preciso ter leveza também De acordo com o que o jogo pede, a rigidez não é sinônimo de força no Big Brother Brasil Rigidez significa que você vai quebrar, o jogo vai te quebrar Então Fiuk, Sara, quem sai hoje é o Nego Di Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Estamos juntos. Seguindo. Está bem. Estou bem. É os guri. Está bom. Que Deus, mano. De verdade, velho. Não, 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 não. É o outro é um parado, tá? Valeu. É os guri. Negou, negou, negou! Tamo junto! Ih, gente! Vocês viram lá, né? Uh, Negudi! Que votação, hein? 98,76%. Nós estamos começando. Bom dia pra vocês. Mais um Vou Contar. Ai, credo, Fiuk! Que susto! E eu tô aqui com o ex-participante do BBB, do primeiro BBB, um cara que eu gosto muito do Brasil, gosta muito, muito querido, que fez história nesse país e veio até bem acompanhado. Não é que ele é fiel, a Maria Eugênia? Tudo bem? Tudo bem, jóia! Obrigado pelo convite aí. Mais uma vez. Eu que agradeço. Você não tá morando no Brasil, né? Eu moro em Las Vegas, tem dois anos, né? Que legal! O que você faz hoje? Ah, eu mexo com o Instagram, que hoje é a onda do momento, esses últimos quatro, cinco anos. E eu tenho meus imóveis, que eu alugo, eu mexo com o barracão, eu mexo com o condomínio também, o barracão que aluga pra caminhão. Fisiculturismo. Também o fisiculturismo e também principalmente a bolsa de valores hoje, né? Até indicar pra galera que tá ao vivo aqui. É mesmo? É isso. Compre bitcoin e etérico, vai se dar bem. Olha só, meu Deus, vai virar analista financeiro aqui do programa, porque não tá sobrando. O pouquinho que sobra, a gente tem que fazer crescer. Tem que se mexer. Você fez isso com o teu dinheiro, meio milhão, há 19 anos atrás? Na época, 19 anos atrás, eu ganhei o primeiro Big Brother, no ano de 2002. São gerações diferentes, eu costumo dizer, né? Na minha época, que nem o pessoal tá comentando muito assim, época raiz com época atual, que é a época Nutella, digamos assim. Porque hoje ninguém pode xingar ninguém, hoje é preconceito, é racismo, é feminismo, é machismo, é cancelamento. O meu não tinha isso, né? O meu era cara que era chá mesmo, doia quem doia. Eu sei, mas falava e na boa. Sim, eu faço uma comparação bem interessante, pra galera entender. O que que é a comparação? É Romário, Ronaldo, o fenômeno, com a época do Neymar hoje. Hoje, se a pessoa torce o pé, a recuperação muscular é muito mais rápida, a tecnologia, coloca lá o laser e tal, recupera. Na época, era na raça, seis meses sem jogar. Então, são gerações diferentes. É o que eu explico pra essa geração nova, pra entender o alcance e a imagem sólida lá de trás com a de hoje. O mundo mudou, né? Exato, exato. Mas algumas coisas continuam iguais, Bambam. Olha só como ficou a casa depois que o Nego Di saiu. Alguns não acreditavam, né? Veja os comentários. Os guris! Obrigado! Meu Deus! É outro separado. Valeu! É um guri! Negou, negou, negou! Vai lá, meu Deus! Tamo junto! Meu Deus! Ah! Nossa! Nossa! Ai, Deus é mais, cara, Deus é mais! Ele chegou a falar assim, se eu sair, vai dar pra entender o jogo. O que dá pra entender é o seguinte. É, agora realmente parece que dá pra... Entender algumas coisas mesmo. É, eu começo a achar que eu seria a próxima. Oi? Não, é que a impressão que dá que as pessoas que ficam maquia... Não, não dá pra também me botar no mesmo balaio, né? Mas é que como a gente cola muito... As pessoas lá fora, eu acredito que elas também enxergam quem puxa o balaio. É, né? E às vezes você, por amizade, vai lá e quem tá lá fora sofre junto e fala... Não, não, não concorda com ele, não vai, não, não, pera. Tem gente que colocou o coração partido hoje pra mim e eu não sei até agora porquê. Eu não ia receber o coração partido. Eu não sei porquê. Recebi o coração partido e uma banana. Deve ter sido o Gil. E a banana. Ai, que besteira pra causar isso daí. Agora, se for a Sarah, é muita cara de pau, né? Porque ficou elogiando minha roupa. Mas é isso. Sabe? Ai. É isso, Rolê. O Gilberto tá vendo tudo isso e concordo, porque eu manteve ela aqui. Porque talvez o jeito dela não seja tão grave quanto o Dudinho, entendeu? O jeito dela é mais tranquilo. A Juliette comentou ali, como que vocês não viam? Ele não deixa a gente falar. Ela falou... Falei, eu percebi que ele faz da verdade dele única, assim. É o jeito dele. E ele demorava pra me compreender. Ele nunca me cortou. E eu sempre... Ele sempre me cortou. É? Eu e a Lumina. Bom, e por causa disso, né? De diz que disse, de falsidade, de... Ele criou a Maria Eugênia. Foi assim que nasceu a tua companheira lá no BBB, Cleberto? A boneca é assim. A boneca é uma história... O meu big brother, que eu falo pro pessoal, mexeu com o sentimento das pessoas. Não foi só eu. Foi mostrar que a gente que é forte, grandão e é homem, mas assim, agressivo assim, tem sentimento. Então, o meu envolveu tudo. Não foi só o reality show. Foi a história toda. Compararam a minha história com a do Romário, quando chorou na Copa do Mundo. A do Ronaldo Fenômeno, que era o Cabelinho Cebolinha. Então, é outra geração. É o que eu costumo dizer. Mas a boneca, sim, com certeza, pra mim, foi a mais vitoriosa de todos. E ela tá comigo até hoje. Ela nasceu quando o Adriano ganhou a sucata dele lá. E aí eu criei a boneca e coloquei na sala. E toda vez que eu ia lá, ajeitava o cabelo dela e tal. E aí teve um dia que ela sumiu. Foram fazer uma festa na sala lá, tiraram a boneca e não colocaram de volta. Você chorou, hein? Aí que eu chorei. Tem esse VT? Será que a gente tem? Dele chorando. Mas você gostava tanto dela assim, ela acabou se tornando um personagem tão importante? É, o Muleto, né? Depois o Babu também, agora no final, até mandar um abraço ao Babu. O Babu também, que ele fez a bola lá, falava com a bola. Aí as pessoas começaram a ver, né? Que a realidade, você fica meio isolado. O que que acontece ali no jogo, pra entender? Esse nego diz, saiu com 98% de rejeição. Ok. Só que não deu tempo de ele mostrar tudo dele. E lá, só quem vive lá dentro pode falar. O jogo pode virar. Não, e só quem vive lá dentro pode dizer a tensão que é. Tá. Psicológico como funciona. O nervosismo. Porque eu participei de dois Big Brother. Eu ganhei o primeiro. E do outro você se mandou. E no 13 eu saí, sim. Mas eu falo... Eu vou falar disso depois. Eu quero te mostrar chorando. Vê se você lembra dessa cena aí. Bebê chorão, bambam. Pô, meu boneco representa muito pra mim aqui na casa. Eu queria meu boneco, entendeu? A Maria Eugênia. Ela tá há 45 dias ali. Não incomodou ninguém. Eu coloco ela no canto aqui. Mas pra mim ela representa muito aqui. Pô, eu nunca nem chorei aqui, velho. Hoje eu tô chorando. Pô, meu Deus do céu. Falta a cabeça. Você vai até o fim comigo, Maria Eugênia. Deus quiser. Ai, desculpa, mas que choro sentindo. E faltava a cabeça. Você achou a cabeça. Estão me ligando, é o Boninho. Fala, Boninho. Ah, Boninho. Quer que eu vou aí falar do Big Brother Highs com a Maria Eugênia? Fala com ela aqui. Pera aí. Você achou a cabeça. Achei a cabeça. Aí era o chapéu. Ou pegou outra cabeça. Era o chapéu. É uma história diferente, né? Diferente. São momentos diferentes. Agora eu quero que você me responda. Eu vou lá dar um recado e volto. Por que Maria Eugênia? Ela poderia ter qualquer outro nome. Outro nome, né? Esse nome tem um significado muito importante pro Kleber. Eu já venho aí, amigo, pra gente conversar, tá? Eu quero falar com você sobre chances de ganhar. Ganhar muito, ganhar carro zero, ganhar TV, né? Aquela Smart TV que você sonha. Elas continuam com o Rede TV Plus no Festival de Prêmios Sorte agora. E se você parou de assinar por algum motivo, tá na hora de voltar, ó, mas correndo. O precinho todo mundo conhece. Aliás, é menos do que R$ 75 centavos por dia. Uma moedinha ali, duas moedinhas, você já paga. Gente, é muito barato. Dá uma olhada nos prêmios. Olá! E aí, pessoal? Beleza? Olha esse cenário maravilhoso. E você aí de casa? Presta atenção. Os campeonatos de futebol estão na reta final, hein? Já tem time campeão. Tem campeonato ainda rolando. Você já pensou? Você com uma TV novinha pra ver o título do seu time? Ah, que maravilha, hein, Maurício? Olha, gente, na hora do jogo tudo bem, viu? Mas depois não vão ficar aí, ó, vendo aquelas mesas redondas, falando a mesma coisa o dia todo, não, né? É isso aí, isso que é legal, né, Carlinha? O debate pós-jogo. Olha, eu já quero uma Smart TV pra assistir aí meus vídeos de maquiagem na internet e as receitas fitness que eu adoro. E pra essas discussões não acontecerem mais aí na sua casa, hoje, o Festival de Prêmios Sorte Agora vai entregar uma Smart TV de última geração no TV Fama. É isso aí, gente, é hoje mesmo no TV Fama. Olha, não perca essa chance, assine agora e concorra a uma TV de última geração. E olha, gente, no final da promoção ainda tem uma Mercedes. Olha que carrão que pode parar direto aí, ó, na sua garagem. É, beleza, não perca tempo, são apenas R$ 5,00 por semana. Corre aí, vai, vai lá, assina. Valeu, gente, tchau, tchau. Beijo, tchau. Então aponte a câmera do seu celular agora para o QR Code que está aqui na tela ou acesse redetvplus.com.br. Você pode assinar também usando o Pix ou qualquer cartão de crédito. E se você for cliente da Caixa, pode usar o seu cartão virtual e pagar no débito. Rede TV, por sorte, só se for agora, né? Por que Maria Eugênia, Bambam? Maria Eugênia? Porque lá dentro o Sardinho, que era o cabeleireiro, ele falou o nome Maria Eugênia, que tinha uma empregada dele lá na Angola, não lembro onde ele morava. E aí eu coloquei o nome na boneca. Você achou bacana? Achei bacana, sim. Eu coloquei o nome na boneca e pegou, né? O Bambam, também o apelido Bambam, foi que a Leca, estava mandando um abraço para ela, a Leca, colocou o nome lá, que era Fortão, Bricalhão. Ah, foi ela que te deu? Deu, e ficou, hein? Encontrei a Leca agora, em janeiro, lá na Bahia. Beijo para você, viu, Leca? Bem marido dela também. Você sabe o que a Leca está fazendo agora? Ela tem uma confecção. Sim, ela é bem-vinda, família, está tudo bem a família. Posso mandar dois abraços aqui? Ela está linda, claro. Posso mandar? Pode. Primeiro, para a minha dentista, Raquel, First, tem meus dentes, ó. Ai, está bonito, branquinho aí, cara. É, sim. E para o pessoal da rede Panobianco Academia, Rafael. Tamo junto, Rafael, da Panobianco Academia. Aí. Vamos ver mais um VT de ontem lá, que eu quero que você analise. Pode rodar, produção? Vamos colocar lá. E aqui no estúdio comigo, Nego Dilson. E aí? Pode chegar aqui, por favor. Vamos conversar. Vamos lá. Temos alguns assuntos, Di. Bastante. Primeiro de tudo, você fez história agora, tá? No Big Brother, você sai com o maior índice de votação da história. Sério? Deu 98 e tralala. Não olhei na tela exatamente quanto foi, mas vi que a Sara era 0, ponto alguma coisa, Fio que 0, ponto alguma coisa, você 98 e tralala. É o número 1. Uhum. O que você acha que aconteceu? Cara, a minha concepção foi a ideia que eu troquei com o Projota antes e até com o Rodolfo. Eu acho que está mais atrelado com o meu trabalho antes do Big Brother que no próprio jogo. Você acha? Por ser um comediante, por ser pelas piadas, talvez alguma parada. Sempre tem. Isso é uma coisa que, claro, acontece. Mas lá dentro é fácil de reverter. Eu não sei também, assim, eu fico trancado aqui igual vocês. Eu tenho uma ou outra noção, porque são assuntos comuns. O fato de você ter vetado o Lucas naquela prova do líder foi ruim para você. Foi? Foi. Porque é como se você fosse... Até meu chefe estava usando essa metáfora. Fórmula 1. Então o cara deixa você passar, certo? Que você fizer a prova em dupla. Ele falou, não. Pô, negão, estou imune. Pega você, não sei o que. Ele deixa você passar e você jogou ele para fora da pista na primeira oportunidade que você teve. O que você acha disso? Cara, então uma coisa que me chamou muita atenção quando tu falou em fair play. Fair play. E eu até falei que eu não concordava se fosse direcionado a mim, por exemplo. Porque, cara, o que eu senti lá dentro... Tipo, só quem está lá sente a parada, né? Isso eu concordo com você. Para nós é uma outra vivência mesmo. E tipo, eu fui colocado em algumas situações delicadas. Vocês viram alguns assuntos, alguns temas que foram complicados. Eu comecei a me sentir mal porque eu vi pessoas meio que confundindo a gente por a gente estar tão junto. Sim, você falou disso bastante. Isso começou a me incomodar por causa... Porque a minha conduta é diferente da dele, é o pensamento. E, cara, fiquei... Depois de um tempo eu comecei a sentir falta dele. Porque eu pensava assim, porra, o cara que era meu parceiro das provas podia estar bem aí. É isso. Então, assim, como vocês ganharam duas provas juntos, talvez ali o público esperasse outra coisa. Falar, pô, eu não vou vetar o moleque. Porque se ele ganhar, ganhou, bota ele no paredão e é problema do público, entendeu? Mas você ter vetado o teu parceiro de prova foi uma coisa. E a outra é... A gente esperava vir um dia mais alegre, eu acho. Como eu estava falando ali, a gente viu você sempre muito sério, sisudo, jogando. Mas talvez tenha faltado um pouco mais da sua acidez pra zoar mais a casa. A gente ofereceu até um palquinho de stand-up na sua festa. Talvez faltou um pouquinho do dia, aquele dia que eu conheci ali no Instagram, zoando os times. É, eu até brinquei bastante ali, imitava a galera e tal. Mas é que a visão que eu tinha lá dentro, tipo, pro início, eu não esperava que ia ser algo tão intenso assim. E, tipo, eu até falava pro Lucas, nas nossas conversas, que eu achava que ele se precipitava demais. E começou a ter muita briga, muita coisa que a dinâmica do jogo já ia proporcionar. E, cara, eu tenho o meu lado que as pessoas não conhecem, que é esse lado mais sério. E, cara, começou a florar isso, esse lado de querer apaziguar, de querer me incomodar com algumas situações. Total. E o Gilson surgiu assim e tomou conta da parada, assim. É. O Gilson surgiu assim e tomou conta da parada, assim. Aí, vocês estão vendo, né? A reação foi publicada no Instagram deles. O Lucas, que pediu pra sair, e o Gil festejando a saída do Nego Di. Engraçado isso daí, né? Você disse, Obama, que você pediu pra sair no 13. Você entendeu, Lucas? Faz uma análise disso pra mim. Vou fazer uma análise de tudo, vamos lá. O que que acontece? A pessoa pedir pra sair, não quer dizer que foi derrotada. Ninguém nunca me venceu, eu sou campeão até hoje. O Domino, eu fiz o Danilo Gentili com ele ontem, que vai passar mais pra frente. Os campeões. E ele desistiu. Eu desisti. Só que ele perdeu pra alguém. Imagina se você perde na segunda semana pra alguém que ninguém conhece. Então, eu já tinha uma história em 2013. Outra coisa, nem sempre o protagonista é quem ganha. Vou dar um exemplo. Hoje, Sabrina Sato e Grazi Massafera. Eu bato nessa tecla. Quem é famoso do Big Brother? Massafera, Sabrina Sato, você. Sabrina Sato e Grazi Massafera. Por quê? Porque a gente faz muitas televisões, a gente fez filme, a gente tem quatro televisões. Fizeram uma carreira pós DVD. Sim, é sólido o negócio. Eu costumo dizer, não que os outros campeões não tenham os méritos deles. Eles têm também, são campeões. Todo mundo que participou do Big Brother tem méritos. Só que falar que é famoso, a palavra não soa. Porque você vai lembrar de quem ganhou há três anos atrás. E daqui sete anos atrás, você lembra? Dez anos atrás. Eu tenho 19 anos atrás. E todo mundo lembra. A Sabrina tem 18 anos atrás. A Grazi tem 13 anos atrás. Então, é uma história. Elas fazem novela, fazem televisão. Eu fiz Renata Aragão há três anos. Trabalhei com o Tom Cavalcante. Trabalhei na Record Filme. Então, quer dizer, é uma história que você vai me batendo. Essa é a briga que fica. A rede social com quem é famoso. Quem tem rede social não quer dizer que é famoso. No entanto... Mesmo que tenha milhões de seguidores, pode ser esquecido daqui a pouquinho. Porque eles andam na rua e muita gente sabe quem é. Mérito deles também. Que é o momento da internet. Eu também tenho que ter. Ganho dinheiro com a internet. Mas falar a palavra famoso, nem todos são. É diferente. E a saída do Lucas, assim. Você está acompanhando esse BBB. O que você sentiu? Você ficou com pena do menino? O que você sentiu em relação ao Lucas? O Lucas é o protagonista. Já está teclado já. Ele vai ser o protagonista. Como foi o Babu também, na edição dele também. O Babu também. Eu acho que assim, ele tinha que sair. Ele não aguentou a pressão. Mas na minha época, não tinha negócio de psicólogo, nada disso. Então, eu acho que é um pouco diferente isso daí. Mas, eles têm que levar a vida deles aqui fora. Aproveitar o momento deles, né? Na minha opinião. É o que você falou. Aproveitar o momento, mas para construir uma carreira sólida. Sim, sim. Se quiser sobreviver. Se não, serão só os 15 minutos de fã. O conhecido do momento, sim. Exatamente. Bom, eu quero falar para você, para o Bambam, para todo mundo que está assistindo. O Bambam, você tem pais vivos? Tenho. Graças a Deus. Suelinho, beijão. Suelinho, grande beijo, minha mãe. A Suelinha de São Paulo? Kelly, minha irmã, o Lucas, o João Vitor, o João. A Suelinha de São Paulo? É, São Paulo. Para a gente, comenta. Se for pra ser feliz, que seja aqui Fora Negudi Fez merda aí dentro e vai sair Fora Negudi Enquanto perceber que ele errou Que foi o sertanejo quem votou Com 102% vai sair Fora Negudi 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 Vai comemorar agora, se não tem alguém comemorar nós inventa Fora Negudi Fora Negudi Fora Negudi Fora Negudi Fora Negudi Aí alguns famosos... Nossa, como chorou esse menino, né? Fiquei com pena, né? Ele é do bem, esse menino, aparentemente do bem, sim. E além de tudo, eu amo o pai dele, sou amiga desses desejos. Sim, você... Eu acho que deve dar uma aflição ver um filho nessa situação e ele chorava, ele tava nervoso De verdade, é verdade que eu vou falar. Eu acho, eu acho que as pessoas hoje entram no Big Brother nos últimos anos pra ganhar seguidores, pra ganhar visibilidade, não pensando só no prêmio. O prêmio é uma consequência, porque aqui fora consegue fazer mais dinheiro do que tem o Instagram bombando, que é o prêmio. Então, eu, se eu entro hoje, eu entro pensando na rede social, não no prêmio. Então, muita gente não acelera muito lá dentro, por causa do prêmio, eu acho que eles entram 30% calçado, tipo assim, preconceito, racismo, feminismo, gênero e coisas do tipo. Então, a pessoa não se solta lá dentro, não é natural. O meu xingava mesmo, o do alemão xingava, até o Danilo passou também o negócio lá, o alemão xingando, então, quer dizer, quebrava mesmo, agora não mais, eu creio. Muita preocupação, né? Muita preocupação, muito calçado, muito em cima do muro, né? Aliás, vamos ver como foi quando o Bambam ganhou, você sente saudade daquele momento lá? O que mais te marcou ali na vitória? Podia ter ganho dois, né? O primeiro e o décimo terceiro. É verdade. Se não tivesse desistido, poderia. Como é que foi esse momento aí? Roda aí, vai, o momento dele ganhando. Bora comigo aqui, Malvina. Ó, vocês dois, vocês dois ganharam, né? Vocês dois ganharam. Olha ela aqui, a bichinha. Ganharam, ó. Olha aqui, olha, o amor do público. Olha a Maria Eugênia aí. Olha a Maria Eugênia aí. Olha a Maria Eugênia aí. Tô te olhando aqui, parceiro. Tô olhando a galera toda aí. É isso aí, pessoal. É isso aí. Olha, então eu tenho que dizer que não ganhou nem o Kleber, nem a Vanessa. Ganhou a Maria Eugênia. E a Maria Eugênia? Essa figura aqui. Então, Vanessa, de pé, então, porque com 68%, 68% dos votos, o vencedor do Big Brother Brasil é o Kleber Bambam. Ah, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Chuva de prata pra você. Pra você também. Meu Deus do céu. A gente já tem que sair voando, é isso? Deixa ela aqui. Vai levar o colher ou não pode? Ah, meu Deus, viu? Oh, meu Deus do céu, vem cá, vem cá. E aí, volta tudo, né? Vamos só fazer uma retrospectiva interessante. Até eu falar pra galera nova que vai sair do Big Brother. Pessoal, saia tranquilo e saia com humildade. Porque o ano passado eu fiz as lives com alguns campeões. E duas, três meninas não quis fazer a live comigo, que eu fiz com todos os campeões. Por quê? Tinha a rede social grande. Por quê? Não quis dar moral pra mim, digamos assim, a palavra curta. É. E hoje, cadê elas? Então, o que eu falo? Esse mundo roda muito. E hoje eu tenho certeza que minha boneca é mais conhecida que elas, que não participaram do Big Brother. Isso é verdade. Então, eu falo pra elas. Porque a tua boneca tá quase maior de idade, né? Eu costumo fazer igual o Cristiano Ronaldo, assim, ó. Calma, cheguei, ó. Eu falo pra segurar. Porque essa história passa. O problema da galera do Big Brother, quando sai deslumbrada, que ganha dinheiro, ganha glamour, fama, sucesso na internet, se deslumbra. Pessoal, chegar agora, calma. Tem que ter história. Por isso que eu falo pra galera. Eu tô dando até um choque mesmo na galera, porque eu falo da galera que é o famoso, é o Kleber Bambam, Sabrina Sato e Grazi Massafera. Porque essa geração, 10 anos pra trás, é mais tranquila, não é tão deslumbrada. Essa galera nova, desses últimos anos, é deslumbrada demais. Pessoal, chegar agora e calma, calma. Daqui 5 anos, 10 anos, vamos ver onde vocês vão chegar. Até o ano passado, retrasado, a galera ainda lembra de vocês. E daqui 5 anos, 10, 15 ou 19. Agora um palpite aí, Kleber. Quem ganha esse? É assim, começou agora o jogo. Sim. Não tem como, o pessoal tá já falando quem vai ganhar, quem não vai ganhar, quem é a personalidade, quem não é. Mas já dá pra perceber quem pode chegar lá. Eu acho que aquele, o Gil, eu tô na torcida. Pelo Gil, eu tava na torcida por esse Lucas. Por mais que ele fez aquelas maluquices dele, se bateu com a casa toda. Mas você vê que tem um bom coração. Ele tem um bom coração. Aquele que saiu também, o Bill também. O Bill. O Bill também. Ah, mas esse eu não falo, eles já não vão ganhar, já saí. Sim, sim. Muita gente ali quer desistir, porque eu não aguento a pressão. A pergunta que eu tenho, porque não quer calar. Por que assinou o contrato? Por que quis ir lá? Ali é o jogo, pô. Já ouviu falar em fogo. É que nem entrar em campo e não querer se machucar. É verdade. Vai fazer o jogo. Entendeu? Mas eu acho que são eles três, aquela menina também, Juliette também. Juliette? É, que é para a Ibana. Eu tô acompanhando, não tô vendo tanto a seu Big Brother, né? Agora eu tenho uma notícia não muito boa para você. Pode falar. Eu acho que vai doer, posso falar? Não, não tem como doer não. A Maria Eugênia tá enferrujando. Ah, essa tá, pô. Essa tá. E eu também, com o cabelo branquinho, fiz os dentes. Você não, você não. Levanta aí. Ele tá igualzinho, não é verdade? Sim, sim. Gente, 19 anos depois. Olha aqui comigo o Kleber Bambam. O mesmo coração, a mesma cara, mais experiência, com certeza. Continua bonitão, Kleber. Obrigado pelo convite, um abraço pra todo mundo. Eu quero contar com você. Tá bom, obrigada. Vem mais vezes. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, querido. Muito obrigada. Valeu, galera. Ó, hoje na culinária, nós vamos fazer, porque a situação tá dura aqui no Brasil, você tá vivendo em Las Vegas, mas o quilo de carne aqui, meu, tá? É. Pela, os olhos da cara, não tá dando. Então hoje o Roberto Augusto vai fazer três receitas boas, gostosas e baratas, porque é tudo com salsicha, você gosta? Eu vou comer, vamos embora. Tá convidado pro almoço, tá bom? Bom, é daqui a pouquinho, aqui no Vou Te Contar. Ô, Roberto, que receitas são essas aí? Três com salsicha. Três receitas que você faz pra variar o cardápio, baratas na sua casa. E salsicha é como Kleber Bambam, todo mundo gosta. Três receitas baratas, três receitas econômicas e com muito sabor, Cláudio. Um guisado, né, que na verdade é um cozido de salsichas com batatas, também um estrogonofe bem gostoso, bem caprichado e umas almôndegas, Cláudio, que é de tirar o chapéu de tão boa que ela é. É mesmo? E dá pra servir aí numa massa, né? Numa massa. Com talharinho, olha que legal. É, com petisco também, salgadinho, fica maravilhoso. Então você que tem um bar, uma lanchonete, mete bronca, vende aí almôndega desse salsicha. O negócio é o seguinte, não dá pra comer carne? Vamos de zoião, vamos de salsicha, mas vamos nos alimentar direitinho. E se eu sabia que a hora da sua sorte é agora aqui na RedeTV, se você é assinante do RedeTV Plus, já tá participando do festival, sorte agora e tem chances reais de ganhar todos os dias. Como a gente gosta de você, hoje vou te dar uns pontinhos, você quer? Porque quanto mais você tiver, mais chances você tem de ganhar. Quer ganhar 100 pontos agora? Então vai lá, pega o seu celular, aponte a câmera, né, do seu celular para o QR Code e vai ficar comigo por 5 minutos, só 5 minutos. Você vai lá e vai capturar esses 100 pontos e com 100 pontos a mais, mais chances ainda, assista o programa todos os dias, que todos os dias eu tenho pontinhos. Às vezes eu tenho até 200 pontinhos pra te dar. Vem, sorte agora! Festival de Prêmios RedeTV. Cheguei, cheguei! Ô, que bom que você chegou! Aham, se é pra chegar, cheguei, não se é pra tombar também, né? Só trai, né? É verdade! Não, nada disso, é pra chegar, cheguei. Chegando, chegando. Vamos lá, gente, o consumo de alimentos ultra processado, como é o caso da salsicha, você sabe, Roberto, que aumentou na pandemia? Segundo pesquisa do Datafolha, salgadinhos, coitos, foram os produtos campeões do consumo dos brasileiros. Já a salsicha, a linguiça, a mortadela, que eu adoro, é bem gostosa, e o presunto, ou apresentado, esses daí passaram de 24% em 2019, pra 33% em 2020. Isso prova que o bolso tá vazio, o dinheiro tá curto. Vamos de salsicha? Pois é, verdade. Então vamos. Vamos lá, você vai começar com qual? Com guisado. Guisado. De salsicha. Que aí ele vai fervendo e nós vamos fazendo as outras. Tá, guisado de salsicha e batata, 4 colheres de sopa de azeite. Na panela quente. Na panela quente, com certeza. O Roberto vai usar também uma cebola fatiada e três dentes de alho amassado. O alho já tá aí, não? Já tá aqui, ó. Tá. Opa. Ok. Uma cebola fatiada, tem três dentes de alho, agora ficou bonito pra caramba. Vou te comer, guisado, porque dá uma cara de me comer aquilo. Gostoso, viu? Um quilo de salsicha. Isso. Cortadas. E eu tô vendo que você tem aquela salsicha assim, normal, né? Salsichinha normal, daquela que você faz cachorro quente, né? Hot dog. Tá, mas eu gosto daquela, sabe aquela mais escurona assim? Pode ser também. Pode ser? Pode, claro. Aquela lá se ferve e sai até a pelezinha, eu gosto. Isso mesmo, pode ser. E essa daqui eu cortei na diagonal, tá? Tá. Ficou bonito isso daí, né? É, chanfradinho na diagonal. Tá. É salsicha, mas é chique, vocês estão vendo? É verdade. O quarto é chanfrado. Chanfrado. É. Você pode até acrescentar guisado de salsicha chanfrada. Isso. Aqui agora eu vou colocar o pimentão e o tomate, tá, Cláudia? Ele vai usar também meio quilo de batatas em cubos grandes e cozidas. Você cozinhou com sal? Eu cozinhei com uma pitadinha de sal. Em casa eu preciso cozinhar antes, é bom? Com certeza, porque a cocção da batata, ela demora muito mais que a salsicha, tá? Ok. Então ela entra já cozida. É, já. Um pimentão verde, que já tá na panela, um tomate em tiras. Você tirou a semente? Eu tirei a semente, Cláudia. Tem que tirar a semente, tá? Tá. Por que em alguns preparos você tira a semente e em outros não? Em questão de estética, em questão de sabor, porque tem coisas que vai demorar muito na cocção, no cozimento, aí você deixa a semente que desmancha tudo. Agora, quando é um prato mais rápido, se você fizer ele com a semente, aí ela fica aparente e não fica legal. Ok. Uma lata de molho de tomate da sua preferência. Isso, que já vai entrar. Ou até o molho de tomate que você faz. Pode ser. Se você tiver só tomate bem madurinho, coloca só tomate. Ai, mas o tomate, ele anda ruim, viu? Também acho. Não quero ficar falando mal dos outros, mas vou ter que falar do tomate. Porque o tomate, menina, eu fui comprar, foi em tudo quanto é lugar, até na quitanda. E não... Onde que tem pano de prato aqui, ô? Luana, onde você escondeu os panos de prato? Vem cá, fica escondendo pra não lavar, né? Fala sério. Vem cá, Luana, mostrar. Você sabe que o tomate, ele não tá bonito. Sabe quando não é verde e nem maduro, é meio amarelo? Sei, que não tem nem sabor. Acho que não é época de tomate. Que dê, Luanazinha. Pega aí o guardanapo pra ti. Não achou, né? Ai, ai, meu Deus. Deixa eu ajudar ela a procurar, que eu acho que tá... Tá aí, Lu? Tá aqui. Olha, aliás, eu vou pedir, nossa, você colocou no saco. Por quê? Você guardou, escondeu, é? Escondeu o pano de prato? Meu Deus do céu. Pra não sujar, né, Luana? É pra não sujar. É, por isso que ela colocou no saco. É que pano de prato é mesmo ruim de lavar. Eu quero esse, tá? Esse daqui é muito bom, esse paninho aqui. Menino, você acredita que um pano dele custa mais de 10 reais? Esse daí custa, né, Cláudia? Mas é muito caro, né? É verdade. Eu acho que você já bordou um pano de prato ou tem um bordado. Hoje eu quero uma foto com um pano de prato. Obrigada, viu? Colocou mais algum aqui? É? Tá bom, querida. Obrigada. Olha, você com um pano de prato. Um que você pintou, um que você bordou, um que você ganhou. Qualquer pano de prato. Você sabe que pano de prato, só de uns anos pra cá que eu tô comprando, eu nunca comprei? Porque a mulherada me mandava. Você sempre ganhou, né? Eu sempre ganhei. Tem uma coisa que eu sempre ganhei do pessoal aí que gosta. Eu ganho muito também, sabia? Das minhas alunas. De minha pano de prato. Elas me presenteiam com pano de prato. Porque tem mulheres com mãos talentosas, né? E fazem pano de prato. É verdade. Então, tira uma selfie. Você e seu pano de prato, ou preferido, ou diferente, ou que você fez, pintou, enfim, ganhou, que é legal. E você pode ganhar também essa cesta de medicamentos que vão melhorar a sua imunidade. É da Ultra Farma. E a Ultra Farma tem vitaminas até do Sidney aí. Olha que legal. Vai mandar na tua casa sem frete. E aí, como é que tá? Ó, já fiz um refogadão. Como você diz, dá pra comer até com pão, né? Esse refogado aqui. Nossa senhora, um francês. Eles adoram francês. Aí já vou entrar, ó, com as batatas. Ok. Que já estão cozidas. Isso, as salsichas. E faltam as azeitonas, uma aguinha pra formar o molho e o cheiro verde. Isso mesmo, no finalzinho o cheiro verde, tá? Aí você ficou com esse guisado de salsicha chanfrada. Chanfradinha. Olha. E aqui, Cláudio, nós vamos pingar uma aguinha, vamos deixar assim uns 10 minutinhos, sabe? Tá. Ó, aguinha quente. Sempre é água quente. E isso pra fazer o molhinho, não muito, tá? Porque eu não quero isso daqui. Senão fica aguarela, né? É, não é pra ficar aguado, pra ficar um molhinho grosso. Aí fica como a mesma, ai, não tá grosso, não fica bacana mesmo, né? Não. Olha, você sabe que culinária, eu gosto de cozinhar, né? É uma coisa legal, distrai, você tem que ter tempo pra fazer e tem que ter paciência. Porque tudo que é feito muito rapidamente, muito jogado, não fica gostoso, né? Não, eu não gosto, viu? Não, eu não gosto. Vamos pra segunda receita? Vamos. Eu só vou pôr aqui um pouquinho de pimenta do reino, tá, Cláudio? Você pode pôr uma pimentinha picada e vou acertar o sal. Hoje, três receitas boas, bonitas e baratas. É BBB na nossa cozinha. Como é que tá? Deixa eu ver. Tá bonito, hein? Tá bonito, fervinho. E você pôs louro? Eu não pôs, mas eu vou pôr. Põe um louro, menino, fica tão gostoso. E a gente tem louro direto de Alfenas. Olha o nosso pezinho de louro aí, ó. Aliás, eu sugiro a você plantar louro na tua casa, sabia? Ah, louro é bom, traz sorte, né? Traz. Eu adoro louro. Eu aprendi com você. Eu tenho um pé de louro, o André Rezende que me deu. Beijo, amigo. Eu aprendi com você, andar com uma folhinha de louro dentro da carteira. Da carteira? É. Meu, na minha carteira, tudo bem, pode não ter dinheiro, mas o louro... Mas louro tem. Ó, louro, quer ver outra coisa? Prego enferrujado. Ah, o prego eu já não sabia. O menino quer te trazer sorte, bota um prego enferrujado na carteira. Dá muita sorte. Quando você acha assim, você não vai enferrujar um prego, né? Sei. Mas se for perto da Maria Eugênia, vai enferrujar. Porque ela tá enferrujadinha, tadinha. Vamos lá, então, vai. Vamos. Estrogonofe de salsicha. Uma colher de sopa de manteiga. E isso eu vou colocar na panela. E uma de azeite. Isso mesmo. Misturando pra não queimar, né? Pra não queimar, isso aí, Cláudia. Aqui é comida de verdade. Aqui a chapa tá sempre quente, gente. Panela quente, fumacinha, comida de verdade. Tudo bem, aqui tá tudo picadinho, porque a gente precisa desse tempo. Mas a comida a gente faz em tempo real aqui no programa, viu? Isso mesmo. Tem a cozinha de apoio, faz antes os pratos lá. Que hora você chega aqui, Roberto? 6h20 da manhã. Nossa, é madruga também, amiga. Madruga. 6h20 da manhã. 6h20 da manhã. Já tô por aqui. E essas comidas que nós estamos vendo na mesa, você fez todas hoje. Todas fresquinhas no mesmo dia, no máximo 9 horas, elas já estão prontas. Olha que bacana. Tudo, tudo que a gente apresenta aqui, eu faço aqui mesmo, na nossa cozinha de apoio. Uma cebola bem picada, viu, Dirlan? Já coloquei. É tudo feito na nossa cozinha de apoio, Dirlan? Tudo. Três dentes de alho, já pôs? Tô colocando. Ele vai usar um quilo de salsichas cortadas em pedacinhos. Que já vai entrar. Tô falando do Dirlan, porque o Dirlan é um querido amigo de muitos anos na TV, e é ele quem cuida aqui, não é? De tudo isso pra gente. Uma lata de molho de tomates. Eu já vou colocar o molho. Nossa, menino, o molho que eu gosto de usar em casa é aquele de vidro. Sei. Que começa com B. Sei, então lá nota, né? O quê? Não tá dando. Agora, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, né? Porque se você quiser fazer, a gente acabou de falar que o tomate já não tá lá essas coisas nesse momento. Aqui em São Paulo, capital. Não sei, na sua cidade. Aqui ele tá feio. Não sei o que houve aí. Acho que choveu muito. Muita chuva, isso. Acho que foi. Muita chuva. O tomate, coitado, tá mal. Tá com a cara feia demais. Mas tá caro. Se você compra pra fazer um molho em casa, vai sair caro e você vai ter um baita trabalho. É, mas deixa eu te... Se compra o molho pronto, tá caro. Deixa eu te falar uma coisa. Na feira, em alguns mercados, você encontra um tomate bem madurinho, barato, que é próprio pra fazer aquele molho. Uma hora eu vou te ensinar pra você fazer aquele molho da garrafa. É, só de molhinho alfenas, tá querido? Porque aqui nem na feira tá bonito que eu fui também. É. Mas logo vai abaixar. Eu vou ensinar, tá? A gente vai melhorar, ensina. Porque, nossa, o molho, aquele molho em vidro tá muito caro, gente. Eu fico lá, eu falo sozinha. Quem me encontrar no mercado vai ver. Eu olho e falo, tão louco? Tá ficando louco? Outro dia um palmito. O palmito era do Brasil. Saiu do Brasil, foi pra fora, foi enlatado lá fora e voltou mais barato que o palmito que foi envasado aqui. Pode ir. Ah, que horror. Pode. Um produto nosso vai pra fora, aí eles colocam lá na conserva, no vidro, na lata, volta e ainda custa mais barato do que um nacional. Não pode, tá errado. É verdade. Bom, vamos lá, querido. Você pôs uma lata de molho de tomates, um quilo de salsichas, aí tem pedacinho, três colheres de sopa de ketchup e duas de mostarda. O Roberto tá fazendo estrogonofe. É. Cláudio, esse estrogonofe de salsicha eu não coloquei, champignon, se você quiser colocar, você coloca, tá? Mas eu fiz ele mais enquanto um pouquinho, sem champignon. Sem champignon. E tem gente que nem gosta. Tem gente que nem gosta. Eu conheço gente que faz estrogonofe de filé mignon sem champignon. Sem, porque não gosta, é verdade. Ele vai colocar um pouquinho de pimenta do reino. Isso, já vou pôr agora. Ah, e uma coisa que eu amo, Roberto, é molho inglês. É, vou colocar. Eu tá com molho inglês em tudo. Eu também, eu faço um bife acebolado com molho inglês, que todo mundo fica perguntando. Eu adoro molho inglês, viu? O que que é? Esse é bom. Ó, um pouquinho de molho inglês. Ele dá um gosto, assim, pra comida. Aí vão perguntar, Roberto, pode substituir por molho de soja? Não pode, que não se põe molho de soja, que já fizeram essas perguntas, tá? Em estrogonofe. Não se põe molho de soja em estrogonofe. E o molho inglês, ele tem um gosto diferente. Tem. Do molho de soja. Olha que bonito que já tá ficando, ó. Aqui você tem, aqui você tem um recheio pra você comer com pão, pra você fazer uma torta, pra você fazer um hot dog de forno. Você vai querer só um tempinho aí, né? Um tempinho curtinho. Então eu já venho pra gente colocar o creme de leite e tá pronto. Olha que comida feita aqui em tempo real, rápido, dá pra fazer pro almoço. Um quilinho de salsicha e você faz ou essa, que tá parecendo que é o guisado, ou o estrogonofe que ele tá fazendo. Muito fácil. A salsicha, você não pode cozinhar ela demais. Primeiro que ela já é cozida. É um embutido cozido. E se você cozinhar demais, ela vai inchando, fica feia. É verdade, não fica legal. Ó, vou pôr o creme de leite. Aqui é o HT, tá, Cláudio? E olha como rendeu um quilo de salsicha, né? Rendeu bastante. E carne, às vezes, um quilo não dá pra nada, né? E já apaga o fogo e tá pronto. Tá. Colocou o creme de leite, é o de lata com soro, não é? É igual você fala, um quilo de bife não dá nem um por pessoa, dependendo da família. É, dependendo da família não dá mesmo. E aí um quilo de salsicha deu pra caramba. Aí, Cláudio, eu põe um pouquinho de cheiro verde, no estrogonofe tradicional a gente não põe, mas nesse aqui eu vou pôr porque ele é de salsicha e ele é nosso, né? E vamos fazer as almôndegas agora, então. Então, mais um prato pronto aí, um arrozinho branco. É verdade. E você tem, ó, aí duas sugestões, o que fizemos agora, o que já tava no estúdio e esse que o Roberto acabou de fazer, já desligou não? Já. Quase, né? Já? O guisado já tá prontinho, tô desligando agora. Tá bom. Mais um prato. Tudo com salsicha? Tudo com salsicha. Agora vamos usar mais meio quilo de salsicha. Então deixa eu ver, um quilo, aí foi um quilo, no primeiro foi quanto? Um quilo também. Dois quilos e meio, você faz tudo isso de comida. Isso aí. Meio quilo de salsicha triturada. Ih, agora pegou. Como é que eu vou triturar? Não, você vai comprar salsicha, né, vai lavar ela em água corrente e você tritura ou no processador ou no liquidificador. Ah, dá no liquidificador? De pouquinho dá, você vai pulsando. Mas com a pelezinha, tudo? Tudo junto? É. Tá. E aí você tem a salsicha triturada. Isso aí. Aqui é chanfrada, triturada, cortada. É salsicha de tudo quanto é jeito hoje. Uma cebola pequena ralada. Isso mesmo. Nunca eu pensaria em fazer almôndega de salsicha. E posso falar, é uma delícia. É? Sou suspeito, mas eu gosto dessa almôndega. Gosto. E com o teu macarrão lá ficou tão boa, parece. Pois é. E você pode servir com o macarrão, você pode servir só ela fritinha. Num aperitivo, né? Com o aperitivo as pessoas vão adorar. Aham. Antes do paredão, né? Você fica lá sem ter o que fazer. Ó, eu vou cobrar do cacá, viu? Porque agora eu tô engordando. Eu fico esperando o bebê lá, aí eu fico comendo batata frita, abrindo o saquinho de salgadinho. Você viu que o povo tá comendo muito salgadinho. É por isso, comendo pipoca, não vai dar não, hein? É. Ó, pimenta do reino, cheiro verde e três dentes de alho amassados. Um pouquinho de pimenta do reino, cheiro verde. Aqui, no caso, eu estou usando cebolinha. Uhum. Um alhinho amassado. Por que que é só a cebolinha? Questão de gosto, tá, Cláudia? Você pode pôr salsinha. Aqui eu usei a salsinha toda no guisado e no estrogonofe. É um pecado, ok, amigo. Quem manda ser xereta, né? Tá vendo? Não, não. Tá vendo, não. Não você. Eu usei tudo. O tá vendo que eu quis dizer é que eu usei a salsa lá e a cebolinha aqui. Fica muito perguntando tudo, né, xereta? Uma xícara de chá de farinha de pão. Tá, vai daqui a pouquinho. É farinha de rosca. É farinha de rosca. Mas ele gosta de pão porque ninguém joga pão fora, que é pecado. Eu não jogo pão fora. Não, nem eu. Não. Não jogo nada fora. Você vai lá, faz torrada, você deixa ele ficar bem duro e vai no liquidificador, bate ele e faz farinha de pão. E é bem... é melhor do que essa. É a outra. Tá muito misturada. Nossa, aquela outra. Não tá? Nossa, tem gosto de nada. Mas aquele, Jesus. Olha para fritar. Isso. Vou pôr uma pimentinha de cheiro aqui também, viu, Cláudia? Porque essa pimenta aqui dá um sabor. Nossa, essa não é ardida? Não é. Não? Ela só é de cheiro. Você acredita que ela não arde? É? Ó, o ovo inteirinho. E um molhinho de tomate pronto, né? Isso, para você servir com uma massa. Ah, só para servir. É. Ô, produção, vocês colocaram o Fiuk aqui, agora ele fica me olhando como se fosse uma assombração, eu tô ficando com medo. O menino é lindo, eu gosto dele, gosto muito. Eu conheço o Fiuk, nossa, ele corria lá na casa do Fábio quando era pequenininho. Mas ele fica me olhando com essa carinha lá, eu passo, olho ele, gente, não tá dando. Eu viro assim e vejo, sabe? Não é? É. É um susto. Não é? Verdade. Parece que tem alguém te espiando, eu sinto que tem alguém olhando, olhando, eu olho e é ele. Então. Aí, Cláudia, ó, aqui eu vou pôr a mão na massa, tá? Aqui eu tenho uma xícara de farinha, mas só que eu não vou colocar toda não, porque às vezes pode ir menos. É só para dar liga, né? É só para dar liga. Porque vai depender. É igual quando você faz a almôndega. Isso. Ou ela pede um pouco mais. Às vezes um pouquinho mais, tá? Porque às vezes a salsicha é meia úmida. E nem pode pôr muito, senão vai ficar com gosto de farinha a tua bolinha. Fica com gosto de farinha. Não coloca farinha de trigo, tá? Porque não fica legal, é de pão mesmo. Mais um pouquinho. É que eu vou sovando ela. Tá, vai amassando aí que eu já venho, tá bom? E aí, Roberto? Estou enrolando, olha, já deu liga, olha, Cláudia. Que beleza, ele junta todo, ó. E você calcula mais ou menos quanto que foi de farinha, né? E como você sabe que deu liga? Três quartos de xícara. Três quartos de xícara. É, até o Niu tudo, olha. Deu liga. Conseguiu fazer bolinha? Aí, ó, tá vendo? Não pode pôr muito, senão ela fica dura de farinha. É, é verdade, não fica legal. Ó, aperta, aperta, aperta e enrola. Um óleo para fritar. Vamos fritar? Vamos fritar. Então vamos lá. Eu posso congelar essas bolinhas de salsicha? Nossa, acho que o meu óleo está meio quente. Pode. Está muito quente? Deixa eu pegar a escumadeira aqui. Você pode congelar assim, viu, Cláudia? Você põe uma do ladinho da outra, faz o congelamento em aberto, depois você guarda por até três meses. Ah, o congelamento em aberto, põe elas todas assim, mas separadinhas. Isso, é isso daqui, ó. Ficou bolinha dura, põe no saquinho. Leva ao freezer, ficou dura, põe no saquinho. Tá bom. O Kleber está aqui para experimentar a sua comida, eu vou lá dar um recado e depois vou chamar para ele vir, hein. Tá bom, então. Ah, o óleo não está tão quente assim, não. Tá bom. Nossa, eu tenho medo de óleo. É meio... Vem, você marca aqui, é um pastel, ó. Fui fritar, subiu na minha testa. Ah, uma vez, uma vez eu levei uma espirrada de uma bolinha de queijo, que não fui eu que fiz, porque as minhas não estouram, viu? Ah, porque, olha, bolinha de queijo e churros não faço em casa, é um perigo isso aí, viu? Nossa, tem muitas queimaduras sérias, né? E a bolinha de queijo, se não tira o ar, ela explode tudo. Olha que bonita, Cláudia. Nossa, ficou bonita mesmo. E aí, como é que está? Fritinhas, olha, Cláudia. Bem fritinhas. Bacana, hein? É. Olha aqui que bonito. E esse molho que você fez aí? É um molho de tomate comum. Temperadinho. Tá quente? Não. Ainda não. Deu uma esfriadinha, tá morninho. É melhor você aquecer. Vou aquecer. Aquece lá, tá? Aquece lá. Ô, Cláudia, você gosta de salsicha? Ah, gosto. Como? Gosto, você come? É. Lá nos Estados Unidos, você mora em Las Vegas, qual o seu prato predileto? Ah, lá é salmão, que é barato, é tilápia, né? É mesmo? É barato. É bem barato, salmão e tilápia. Aqui é quase 60, 70 quilos. Nossa, é verdade mesmo. E aí, você gosta do que? Você gosta de macarrão? Escolha aí o que você quer. São três pratos. Olha, Cláudia, eu vou colocar aqui um molho. Você pegou uma bolinha, eu vou pegar também. Oi. Coloca o molho e você pode colocar aqui umas almôndegas. Certo. Ah, ficou boa. Bom demais, porque eu tô comendo já, eu tô comendo no intervalo aqui. Você falou pra parar, eu não paro não. Aí, ó, você coloca aqui. Eu vou até com vontade também, ó, com a câmera. A galera, ó. Não, vamos comer, né? Se serve lá, o que você vai querer? Eu vou um pouco de tudo. Um pouco de tudo? Então vamos um pouco de tudo. Então pega primeiro o guisado. Eu vou pegar primeiro o guisado. É. Olha isso daí. Tá bonito, hein? Tudo de salsicha, né? Tudo de salsicha. Sabe por quê? O Kleber aqui não tá dando, não. Viu? Sei lá fora, mas aqui no Brasil tá tudo caro. O frango também tá caro. Salsicha é mais barato. Quanto é a salsicha? O pacotinho daquela? Quanto que tá? O quilo da salsicha é de cinco reais pra cima, Cláudia? O frango é dezenove, vinte e dois. Aí não dá. É verdade, tá muito mais caro, né? Vou colocar. O negócio é zoião, né? É, o negócio é o ovo. O ovo é isso daí. O ovo é do carrinho. Eu queria encerrar o programa com a imagem do Kleber chorando. Tá tão bonitinho. Chora, papaqueiro, chora no mama. É? Então, ó, vocês vão preparando aí, tá? Agora tem o VT de apresentação. Olha lá, você lembra disso? O Bial, saudade, um beijo. O nome dele é Kleber, mas todos o conhecem como Bahia, um dançarino que se amarra num agito. Eu vou animar a galera lá, vou fazer várias bagunças lá, várias festas. Um cara simples que gosta de cultivar suas amizades. Até porque ele praticamente mora na casa dos amigos. Eu coloco uma roupa ou outra aí, durmo um dia na casa de um, pego o ônibus e vou pra casa do outro. Mas como será que esse Boa Praça vai se relacionar com os outros participantes, gente que ele nunca viu na vida? Muitas pessoas, pô, te valorizam pelo que você tem, não pelo que você é, entendeu? Ninguém é melhor que ninguém, é isso que eu penso, né? Nesta terça, depois de Uclone, estreia Big Brother Brasil. Entre e olhe à vontade. É, e vocês pegaram uma bucha lá porque ninguém sabia como é que era, né? Não sabia de nada, sabia como era as câmeras, nada. Agora, todo mundo já sabe, já entra meio preparado, né? Hoje a pessoa, o que eu te falei, a pessoa já entra pensando na rede social, na mídia, não é um reality show que a pessoa se expõe 100%. Não, e já meio falsinho, às vezes, né? Eu já tinha sido soltando planta verão, paquita xuxa, já tinha feito amor a bordo, então quer dizer, eu já tava meio que no meu artístico. Eu já tinha o filho pro meu artístico, né? No entanto, tô até hoje aí por causa disso também. Você nasceu onde? Sou de Campinas, exterior. É, Campinas, interior. Aí venci na vida, galera. Campinas, um abraço aí também. Beijo, Campinas. Experimenta aí, vê se tá bom. Vou experimentar aqui. Ô, Roberto, eu adorei essa almôndega de salsicha. É gostosa, não é? Nossa, fica muito gostosa, eu nunca tinha feito. Eu fiz um bolinho de pimenta aí pra você, ó. Ah, que bom, vou pôr uma pimentinha. É. Dá o seu Instagram aí, querido, dá, Roberto? O meu? O dele? É o dele. Arroba Roberto Augusto Culinária, pra você, pode mandar um recadinho lá em box, pode me levar até a sua escola pra eu te dar uma aula. Ele dá, é o cara que mais dá aulas em escolas de culinária hoje no Brasil. O meu é arroba Claudete Troiano, underline, oficial. E o seu? Bambam oficial, BAM, BAM oficial. Meu Instagram, hoje eu ganho dinheiro com a rede social, eu tenho meus cinco patrocínios e todo mundo me pergunta, por que você tem cinco patrocínios? É, por quê? Eu vou explicar pra galera, porque eu tenho uma imagem, eu não só vendo minha rede social, os alcances e a publicidade, eu vendo a imagem também. Eu só contrato a minha imagem, pausar, minha imagem comercial, outdoor banner, mais a minha rede social. Certo, aí tem que ser uma imagem de gente boa, de credibilidade, que sabe o que fala, senão a imagem é furada, não vende nada. Sim. Vamos ver quem ganhou a cesta? Coloca aí a foto de quem é. É a Cláudia de Almeida. Ela é de Japeri, Rio de Janeiro. Aí, Cláudia, ganhou. Beijo pra você. Hoje, ela mostrou um pano de prato aí, bem legal. Ô, Roberto, põe, eu quero o estrogonofe, eu acho. E aí, como é que tá? É que é bom, tem comida. Claro que dá, olha quanta comida. Você gostou? Gostei muito, pô. Ainda mais os bolinhos, que os bolinhos bem gostosos. É, ó, põe uma pimentinha pra você ver como ele fica bom. Fica bem gostoso com uma pimenta. Pode me convidar mais vezes, tá, diretor? Pra vir aqui que eu aceito, tá? É. Vai ser o nosso analista BBB, né? Com direito ao almoço, né? Sim. Se não, não vale. Daqui a gente vai experimentar. Amanhã, conta aí pro público o que você vai fazer, Roberto. Amanhã, Cláudia, nós teremos um churrasco bem gostoso, um churrasco na chapa. Acompanhamentos maravilhosos. Eu acho que você vai gostar. Não perca o nosso... Aqui? Vou te contar amanhã aqui. É, amanhã. Às 10h30. É, amanhã tem picanha em tiras. Você dá a salchicha pra ele e fala que amanhã tem picanha? Qual é a tua, meu? Ele vai voltar amanhã. Amanhã vai ter uma picanha em tiras com queijo deliciosa. O que é isso aí, Mosca? Você me envergonha, Mosca. O que é isso agora? O que é isso? Mostra aí o meu ajudante de palco. O que você tá fazendo, Mosca? Eu tô assim hoje pra ver se eu tenho o direito a comer também, né? Não é só o bambuco. O que você quer, Mosca? O que é isso? Eu também tenho aqui a minha Maria Eugênia. Isso é Maria Eugênia? A minha Maria Eugênia, né? Exatamente. Olha as bolinhas dele. Olha as baita bolas que você põe aí. É, essa aqui é um pouco mais nova, né? Tá com silicone? É, exatamente. Você é abusado, viu, rapaz? Abusado. Abusado. Dá um beijinho, mano. Depois de alguns procedimentos, ó. Que isso. A sua é sexo masculino ou feminino? Tchau, vai embora. Vai embora. Volta quando ela estiver enferrujada. Não dá pra experimentar também. E você estiver fortão. Tchau, gente. Eu vou levar ele embora, tá? Mamã, pra eu te fazer, Roberto. Tchau, até amanhã. Beijo, gente. Vai embora, menina. Olha o que eu te vi. Tchau, tchau. Obrigado.